O tabagismo mata 23 pessoas a cada hora no Brasil, um total de 200 mil mortes por ano. Se você é daqueles que ainda não estão convencidos de que o momento de largar o cigarro chegou, então o Ligado em Saúde de hoje foi feito para você. Nós vamos mostrar as substâncias contidas no cigarro, as doenças relacionadas ao hábito de fumar e como é a vida de quem venceu o vício. E se você já tentou parar de fumar, mas não conseguiu, nosso convidado vai dar dicas que certamente vão te ajudar. É agora, fique com a gente. E quem conversa comigo sobre o tabagismo é o pneumologista Alberto José Araújo, coordenador do Núcleo de Estudos e Tratamento do Tabagismo da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Tudo bem, doutor Alberto? Como vai? Prazer te receber aqui hoje no Ligado em Saúde. Prazer é nosso. E a gente começa o programa ouvindo eles, os fumantes. Por que será que eles começaram a fumar e com qual idade? Vamos ver? Você fuma, né? Bastante. Eu não fumo, eu como cigarro. Você fuma, né? Fumo. Desde quando? Dos 13 anos. Desde os 14 anos. Desde os 15 anos. O que que começou? Burrice. Ah, colégio, colega, aquela, né, pô, você é careta, não vai, aquelas coisas todas, né? Na época via meus colegas tudo fumando, eu achava bonito, comecei a fumar. Curtição. Você já tentou parar? Não, eu não quero. Várias vezes. Mas não conseguiu? Não. Gosta? Adoro. Já tentei parar, já fiquei uma noite sem fumar, seis horas da manhã a gente tava na banca do jornal. Aí vai um atrás do outro, tum, 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 tum. Mas mesmo fazendo mal a sua saúde? Mesmo fazendo mal. Inclusive tô parando, tô fumando um varejo pra manter só a tradição. Tentei uma semana, chupei dois sacos de bala. Voltei fumando dois maços. Fumava um maço só antes disso. Pretendo parar. Mas não conseguiu? Não, consigo. Eu paro quando eu quero. Parei três anos e meio e voltei agora. O que o cigarro representa pra você? Tudo. Quando você fuma, que sensação que você tem? O estresse diminui. É como se você estivesse morrendo de sede. É quando você toma assim meia garrafa, aí você se satisfaz. É a mesma coisa. Que sensação que o senhor tem quando o senhor não fuma, quando o senhor fica sem fumar? Começa a dar tonteira, entendeu? Começa a ficar nervoso. Desespero. Eu acordo de madrugada pra fumar. Quando eu bebo, eu fumo mais. Você acabou de beber agora? Não. Hoje não. Eu tô chateado com uma obra. Você tá nervosa, né, e tal. Aí te alivia momentaneamente, mas te alivia. Tanto quando eu tô tranquila, eu quase não fumo. Até esqueço. Eu sei que vai me dar uma doença um dia, mas eu vou parar antes disso. Eu faço check-up. Graças a Deus, até agora, nada. Não adianta com as duas vezes falar nada. Ninguém. E eu ainda fico com raiva quando os outros falam. É, séria questão, né, doutor? Sem dúvida. A gente viu aí histórias variadas, mas a idade, mais ou menos, pra começar, são ele aos 13, 14, 15, e eles falaram de alguns motivos, né, porque os amigos fumavam e tal. Os motivos hoje continuam sendo os mesmos, da primeira tragada? Praticamente os mesmos. Não, não. O grupo, a questão de ser aceito, né, no meio. Embora não tenha mais a publicidade nos meios de comunicação, existe a publicidade nos pontos de venda, que, aliás, aumentaram muito, né, são mais de 300 mil pontos de venda no Brasil. Nossa, muita coisa. E ainda há também o glamour do cinema, né? O cinema, nos últimos 10 anos, quase todos os filmes aumentaram as inserções, não só os mocinhos, mas também os vilões fumando. Então, isso também é um atrativo, né, modelo de comportamento do ídolo, né? E a gente viu aí muita gente falando de, ah, eu fumo pra aliviar o estresse, né, sempre uma fala muito relacionada a questões emocionais. Vamos falar um pouquinho do que tem dentro do cigarro e por que as pessoas sentem isso? A gente tem uma figura aqui do cigarro mostrando as substâncias que ele contém. Eu queria que você comentasse pra gente cada uma delas. Olha lá, a primeira, a nicotina. É a substância do prazer. Essa substância é uma partícula fininha que atravessa facilmente os vasos, chega mais rápido do que um corredor de 100 metros rasos ao cérebro e libera uma substância, que é um dos hormônios do prazer, chamada dopamina. E é isso que gera a dependência? Isso. Essa substância age numa área do cérebro, né, chamada córtex pré-frontal, onde nós temos um dos núcleos da base, que é responsável pelo chamado sistema de recompensa cerebral, ou seja, todos nós temos esse sistema. E o fumante, esse sistema é hiperativado, libera uma carga maior dessa substância, que aí deixa a pessoa elétrica, né, alegre, esfuziante, então ele viria até alguns momentos de angústia e tristeza. Por isso o fumo está muito relacionado com as emoções. Por isso que a gente ouviu tanto aquelas pessoas falando, né, ah, eu estou preparo com uma obra, vou fumar, né, preocupação, estresse, ou até timidez, dá uma relaxada. Isso, é, muitos jovens, inclusive, se iniciam, né, em torno dos 12, 13 anos no Brasil, uma grande parte se inicia no tabagismo, né, é para poder, né, curtir os momentos de grupo, se aproximar, né, de uma menina ou de um menino, né, é para quebrar um pouco, né, a timidez, né, facilita, junto com o álcool, né, a diminuição da censura e a quebra desse ritual de timidez, né, para poder estar aceito, envolvido com o grupo. É, mas não é só isso, né, a gente tem outras substâncias também muito maléficas. Alcatrão, o que isso provoca no nosso organismo? O alcatrão, ele faz parte, né, de substâncias, tanto partículas quanto gases, liberado da combustão incompleta do, da folha do tabaco. O alcatrão, ele tem uma das principais substâncias contidas, chamados alcalóides, né, eles têm benzeno, né, que é uma substância cancerígena, né. Comprovadamente cancerígena. Comprovadamente cancerígena, que tem até outros processos industriais, né, como queima de carvão de coque, siderúrgicas, né, como refino de petróleo e os trabalhadores têm que ser muito cuidados, porque o benzeno pode provocar leucemia e outro tipo de câncer. Nossa. E o câncer mais temido, né, no fumante é o câncer de pulmão, porque 90% dos cânceres de pulmão poderiam ser evitados se a pessoa não fumasse. A gente vai ver daqui a pouquinho uma lista também com doenças. Mas vamos agora ao monóxido de carbono. É terrível. É um gás, né, que se tem uma grande afinidade pela hemoglobina, né, que é uma substância que tem nos glóbulos vermelhos do sangue, e ele como se parasitasse o funcionamento desses glóbulos, impedindo o organismo de receber oxigênio, né. Então, existe inclusive uma dosagem que nós fazemos do monóxido de carbono expelido pelo fumante, de um aparelho chamado monoxímetro, né, e que permite a gente acompanhar o quanto que a pessoa está intoxicada. E por isso, né, por causa desse gás se ligar com grande afinidade ao glóbulo vermelho, chamada hemácia, é que os fumantes têm falta de ar. Gente, é uma bomba. Sim. Vamos combinar que é muito ruim para o organismo. É uma bomba relógio de detonação lenta, né, por isso que no início, nos primeiros anos, né, as pessoas não percebem tanto, né, os seus efeitos, embora haja, e nós vamos conversar sobre isso mais adiante. Pois é, antes de falar das doenças especificamente, eu queria relacionar aí aquelas substâncias ao organismo e ao dia a dia do fumante, né, um fumante aí de muitos anos, quais são as dificuldades dele no dia a dia, as limitações dele no dia a dia? Pois é, o fumante, né, o cigarro tem hoje catalogadas, né, em torno de 4.700 substâncias, né, essas que você mostrou são as principais, mas não são só elas, né. 4.700 substâncias. 4.700 substâncias, né, dessas substâncias, pelo menos 50, né, são carcinogênicas. Outras 200 ajudam a provocar inflamação nos brônquios e podem mesmo desenvolver asma, ou crise de bronquite, né, ou agudizar problemas respiratórios ou circulatórios que as pessoas já têm. Lembrando que carcinogênicas é que provoca câncer, comprovadamente, certo. Então nós temos assim, o organismo, né, quando uma jovem, né, ele ainda consegue eliminar uma grande parte dessas substâncias e se prevenir da ação delas. Mas na medida que nós vamos amadurecendo, essas defesas também vão diminuindo. Então em torno de 20, 25, 30 anos, após a pessoa começar a fumar, começam a surgir problemas mais sérios de saúde. Vamos ver quais são? Sim. Vamos lá, dar uma olhadinha. Então nessas doenças que podem estar relacionadas, não, que estão relacionadas, né, ao hábito de fumar. Doenças coronarianas como angina e infarto, doutor. Nossa, muito comum? Muito comum. Cerca de 35, 45% das chamadas doenças coronarianas, especialmente o infarto, que é o mais temível, né, estão relacionadas ao consumo do cigarro. Em fizema pulmonar também, a gente ouve falar bastante. Dá uma palhinha pra gente do que é isso, que problema é esse, se der pra explicar de uma forma simples. O em fizema pulmonar hoje também está incluído nas doenças chamadas de doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Muitas vezes o público leigo vai ouvir essa informação do seu médico, DPOC, né, que inclui fizema pulmonar e bronquite crônica. O pulmão da gente é como se fosse uma couve-flor, né, mas aquelas florzinhas, né, do couve-flor, tem uns talinhos, as florzinhas são os alvéolos, né, são as unidades respiratórias que fazem o movimento de encher e esvaziar os pulmões. A agressão da fumaça do tabaco é tão forte que eles vão perdendo, né, essa capacidade, essa elasticidade pra fazer esse movimento. E aí cria-se a situação do em fizema. Por outro lado, a fumaça também, ela inframa os brônquios, né, que conduzem o ar. E isso gera secreção, catarro, tosse, chiado. Então, essas doenças respiratórias, que é onde primeiro passa a fumaça, é no aparelho respiratório, né, elas ocasionam ao longo do tempo essas doenças que vão incapacitar a pessoa pro dia a dia e vão dificultar, inclusive, a circulação do sangue, porque o pulmão e o coração, eles são irmãos gêmeos, eles funcionam juntos, né. Quem faz a depuração do sangue, né, pra eliminar o gás carbônico é o pulmão. Então, é, pra pessoa receber novo oxigênio, que é o combustível da vida, ela precisa respirar e respirar bem. O coração precisa ter uma circulação boa pra poder levar a todo o continente, né. Então, os vasos, que nós vamos conversar depois, também sofrem muito só com isso. Por isso que a gente tem aí uma série de doenças. Olha, tem câncer de pulmão, outros tipos de câncer, como câncer na boca, laringe, faringe, esôfago, doenças vasculares, como derrame cerebral, aí muito comentado também hoje em dia, hipertensão arterial também, né, doutor? Sim, sem dúvida. Nos cânceres, né, também é preciso alertar, câncer de bexiga, né, também provocado pelo cigarro, um dos cânceres que primeiro foi descoberto, câncer de esôfago, né, e aqueles que fumam outros tipos de tabaco, né, que utilizam, por exemplo, o charuto, o cachimbo, né, também tem uma incidência maior de câncer na cavidade oral. Nossa, é, porque é bom lembrar que não é só o cigarro, né? Porque eles não tragam a fumaça, a fumaça fica naquela região ali e a nicotina é absorvida na própria boca, ao invés de passar pela corrente, pelo pulmão e pela corrente circulatória. Olha lá, infecções respiratórias, né, você já falou um pouquinho ali no anterior também sobre bronquite. É, lembrar que é criança, né, a criança tem filha de pais fumantes, principalmente na primeira infância, que convive mais tempo com a mãe, se a mãe é fumante ou com o pai também, tem uma maior frequência de doença respiratória, especialmente otite, inflamação no ouvido, sinusite, e tem quadros mais sérios de doença respiratória baixa, incluindo pneumonia. Pois é, e mais um problema aí para quem convive. Porque o tabagismo passivo. Ó, trombose, osteoporose, catarata, impotência sexual no homem, infertilidade na mulher e até menopausa precoce também o cigarro provoca, né? É, nós podemos já encadear, por exemplo, a catarata precoce, né, se dá porque a combustão do cigarro, né, gera uma temperatura na ponta do cigarro em torno de 550 graus Celsius. Então, esse calor, né, em volta, né, dos olhos e da pele também, né, ele, para se proteger, o olho acaba criando uma película, né, que é a catarata. A osteoporose é frequente, né, nas mulheres, mas também nos homens que fumam, né, e chega a ser provocada pela menopausa precoce. Porque no fumante, o organismo perde a proteção do estrogênio de uma maneira mais rápida, né, então a mulher, como se antecipa o fim do ciclo menstrual, e isso a predispõe, né, mais a doenças, né, e uma delas é a osteoporose, que pode levar a fraturas, enfim, né, ainda numa idade, não tão ainda, vamos dizer assim, madura, né. Enfim, muito triste. A gente vai continuar, se você ainda não estiver convencido, a partir dessa lista de doenças que é preciso parar de fumar, no próximo bloco a gente continua conversando com o doutor Alberto, e a gente vai mostrar o exemplo de um ex-fumante. Você vai ver o que mudou na vida dele. Não sai daí, a gente volta já. Em 20 anos, o número de fumantes no Brasil caiu quase pela metade. Eles eram 33% em 1989, e hoje são 17%. E eu quero saber do nosso convidado, o pneumologista Alberto Araújo, o que motivou essa queda, doutor? Será que foram as leis aí, antifumo, de combate ao fumo? O que você acha? Olha, foi um conjunto de ações muito positivas, inclusive são admiradas no mundo todo, né, o Brasil foi um dos que mais conseguiu reduzir a prevalência de fumante. Eu citaria algumas fundamentais, né, as campanhas, né, do, tanto o dia mundial, né, no dia 31 de maio, quanto o dia nacional, né, dia 29 de agosto, comemorado recentemente, influenciaram bastante na conscientização da população. Outras medidas importantes foram as advertências sobre os riscos do máximo de cigarro, que tem tido... E as fotos, as imagens fortes. Sim, as imagens aversivas, chamando a atenção exatamente para esses problemas que nós estamos conversando. Que, de repente, tinham pouca visibilidade e passaram a ser enxergados ali no maço de cigarro. É verdade, inclusive para as pessoas que começavam a se iniciar no tabagismo. Outras medidas importantes são o aumento do preço dos cigarros e também a proibição da publicidade, né, que já vamos completar praticamente 10 anos que não temos mais veiculação de anúncios nos meios de comunicação. Que parece incrível, né, porque antigamente isso era... Nossa, as propagandas de cigarro eram lindíssimas, né, com heróis fumando e tudo mais. É, isso aos poucos, né, como se assim, a pessoa vai perdendo essa identificação com a imagem, né. E outra coisa, assim, muito importante, né, são as políticas de apoio à sensação no tabagismo. O Brasil é um dos poucos países que oferece tratamento na rede pública gratuito. Desde 2004 está estendida nos postos, centros de saúde e hospitais públicos. E, assim, outra questão fundamental são as leis, né, principalmente a lei do ambiente livre de tabaco, né. Pois é, a gente tem uma lei federal, né, me corrija se eu estiver errada. A gente tem uma lei federal que proíbe o hábito de fumar dentro de lugares fechados, mas não proíbe os fumódromos, não é isso? Mas em cada estado você tem ali também leis complementares. Me explica um pouquinho, esses estados, eles têm leis mais rígidas? E quantos estados já seguem essa linha? Isso é muito importante. Na época, essa lei, né, foi até um avanço, né, a gente passou a ter... De quando é a lei federal? Lei 9294, de 1996. 1996. Mas ela abriu uma brecha para uma coisa que nós sabemos que não impede a circulação da fumaça do tabaco, que são os fumódromos. E nem há meios de depurar, né, esses 4.700 constituintes da fumaça do ambiente. Logo, esses ambientes que permitem o fumódromo, que infelizmente a maioria das leis ainda, também, nos estados, né, ainda segue esse modelo federal que nós consideramos ultrapassado, né, elas permitem os fumódromos, né, e isso faz com que os garçons adoeçam mais, né, haja problemas com clientes, né, que frequentam esses estabelecimentos. Então, é muito importante, né, que o Senado, né, aprove um projeto de lei, chamado 315-08, que cria um marco jurídico nessa área. Ou seja, nós vamos ter uma lei de abrangência nacional que cria os ambientes fechados, 100% livre de tabaco. Porque, vamos falar dos fumantes passivos, né, você falou aí de outros clientes que não fumam, os próprios garçons, 7 mortes por dia são provocadas em fumantes passivos por conta da fumaça do cigarro, né, que é inalada ali, respirada. E você me disse, então, que são 3 doenças relacionadas a essas mortes? 3 principais, quais são, doutor? É, esse estudo foi feito a nível de domicílio apenas, né, com o caso de pessoas acima de 35 anos. Só em casa, só o fato de você morar com um fumante. Isso, tanto mulheres quanto homens que convivem com o cônjuge de fumantes, né, mas que não fumam. E chegou-se, afastando outras causas, né, há um número de 2.645 mortes que poderiam ser evitadas, né. Quase, tipo, 25 a cada mil mortes, olha que número. É muita coisa. A cada mil mortes em áreas urbanas a nível domiciliar. Essas mortes são provocadas por doenças químicas coronarienas, principalmente o infarto, né, o câncer de pulmão e o derrame cerebral. Então, mais um alerta aí. Mais um alerta. O fumo passivo também provoca as mesmas doenças do fumativo. Inclusive, os fumantes passivos não têm a proteção do filtro, não o filtro do cigarro, nem o do filtro da própria árvore respiratória. A fumaça da ponta do cigarro aceso elimina muito mais o calóis do alcatrão, que nós já vimos aí, monóxido de carbono e nicotina, do que o próprio cigarro, né. E me diz uma coisa, a gente acabou não falando dos estados que são mais rígidos. Sim, os estados. São quantos estados? Tem estados que proíbem a criação de fumódromos, que proíbem o fumo embaixo de tendas, né, de lugares cobertos. Exatamente. Nós já temos tido avanço, né, as leis estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rondônia, Amazonas, Roraima e Paraíba, já tem leis que disciplinam, que regulamentam essa matéria, né, de interesse de toda a sociedade, de fumante e não fumante. E Pernambuco adaptou a lei 9294 e criou um mecanismo que também protege a saúde da população, né. Então, a discussão hoje é que está havendo uma argüição no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade das leis do Rio, de São Paulo e do Paraná. E nós esperamos que o Supremo, né, dê ganho de causa à saúde pública, né, porque esses estados estão legislando pelo interesse da saúde pública, proteger a saúde das pessoas que frequentam esses ambientes. E saúde que fica muito melhor sem o cigarro. Vamos ouvir agora o depoimento de um ex-fumante. O que será que mudou na vida dele depois do cigarro, hein? Vamos ver. Fumei 37 anos, durante 37 anos. Tem seis anos que eu parei de fumar, mas isso aí já, pra mim, já foi a melhor coisa da minha vida, porque esses 37 anos eu joguei fora. Eu não conseguia correr, eu subi uma escada, eu não tinha condições de subir uma escada correndo, porque o cigarro lá em cima eu estava botando o coração pela boca, não aguentava mesmo. E em relações em vida sexuais também, sempre foi, depois que eu comecei a fumar, caiu muito e cai mesmo. Fiquei um, dois anos sem fumar, mas voltei de novo, não consegui ficar. Agora, a última vez, eu parei de uma vez, porque eu fui no hospital, aí fui visitar uma amiga nossa que estava internada. Por um acaso, eu passei na ala, que estava o pessoal lá internado, que fumava, e a pessoa respirando. Aquela falta de ar, aquilo me impressionou muito. Eu desci, eu estava com o má cigarro na mão quando eu entrei dentro da sala. Eu olhei aquilo, o enfermeiro olhou para mim e falou assim, isso aí, você fuma? Eu falei, fumo. Ele falou, olha aí, a situação. Eu falei, é verdade. Aí eu desci, fui lá para o carro, botei o má cigarro no painel do carro, larguei o má cigarro lá, depois de três dias eu cheguei com o má cigarro em casa, no isqueiro, na mão da minha esposa, falei, toma, pode jogar fora, não fumo mais. E estou até hoje sem fumar um cigarro, parei mesmo, definitivamente. Hoje em dia eu saio para fazer minhas coisas, eu vou para a rua correr, eu faço minhas atividades no meio da rua, eu dirijo o dia todo, eu não sinto mais cansaço nenhum. Entendeu? Minha vida em relação a sexual melhorou muito, entendeu? Mas muito, muito mesmo. E eu só tenho que agradecer. Agora, daqui para frente, é só isso aí, é só alegria e mais nada. Esse cigarro está por fora. Nossa, que coisa boa, né? Outra vida, muito melhor. Agora, ele conseguiu parar de uma vez, viu? Uma cena que impressionou, conseguiu. Mas muita gente, né, doutor, fica aí, larga, depois acaba voltando, larga. Qual a grande dificuldade para essas pessoas? A melhor maneira de parar é essa parada bruta mesmo. Essa pessoa, ou teve uma sinalização, né, de uma situação que ele viu, e já tinha parado antes, tinha voltado, né? E parar de uma vez, chamada parada bruta, é a melhor. Porque tem muita gente que fala que treme, fica nervoso. É, tem pessoas que preferem fazer uma redução mais lenta, mas se elas não tiveram um horizonte, né, um compromisso de uma data para parar, essa parada lenta se transforma também em uma agonia. Então, dá uma dica, algumas dicas para a gente, para quem estiver nos assistindo, doido para deixar o cigarro. O que é necessário? Fala para a gente, dá um passo a passo aí, para que a pessoa possa largar. Primeiro, parar de fumar não é o mais difícil, né? O que a pessoa vai ter, pode ter um pouco mais de dificuldade é manter-se abstinente. Mas, se ela tiver ajuda, né, se ela procurar, e o Brasil tem, né, centros de tratamento em várias localidades, em vários municípios, a pessoa procurar um local vai ser sempre melhor do que ela tentar sozinha. Procurar ajuda. Tabagismo é uma doença crônica, recorrente, que volta, sujeita a recaídas. Então, a maioria dos fumantes fazem de cinco a sete tentativas para deixar de fumar definitivamente. Nossa, tudo. É assim mesmo, né, é assim mesmo. Isso faz parte do processo, deixar de fumar. É um aprendizado constante para as situações, para conseguir chegar lá. Três dicas, assim, fundamentais. Não deixe para amanhã. Procure já, de imediato, né, um serviço de saúde, exponha as suas dificuldades, as situações, e inicie um tratamento para parar de fumar. Segundo, procure entender as situações que o levam a fumar, né. Então, por exemplo, em muitos desses locais, você vai aprender a fazer, registrar cada cigarro fumado, os horários, as situações que levam a fumar, o que pensou a respeito. E entendendo como você funciona com o cigarro, fica mais fácil você desconstruir essas situações e criar outros rituais no lugar do cigarro, né. Isso é uma outra dica importante. E a terceira, é saber que você vai ter mais benefícios se parar de fumar do que prejuízo da falta de cigarro. Porque a vida tem tantos outros prazeres, situações que você pode procurar para poder ter alegria, satisfação, prazer, como foi dito, né, na reportagem, e que você, às vezes, está perdendo ou está diminuindo essas possibilidades ao fumar. Benefícios que começam a acontecer muito rapidamente se você parar de fumar. Vamos dar uma olhadinha? A gente tem aqui uma lista, após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Depois de duas horas, não existe mais nicotina circulando no seu sangue, um grande benefício também. Depois de oito horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Entre 12 e 24 horas, os pulmões já funcionam melhor. Olha só que maravilha. O que mais que a gente tem como benefício? Depois de dois dias, o olfato e o paladar ficam mais apurados, que é uma coisa também que fica alterada por conta do cigarro, né, doutor? Depois de três semanas, a circulação melhora e a respiração se torna mais fácil. Redução dos riscos. Depois de um ano, o risco de morte por infarto do miocárdio reduz pela metade. E o que é mais incrível, entre 5 e 10 anos, o risco de sofrer infarto se torna igual ao daqueles que nunca fumaram. ou seja, vale a pena, sempre é tempo para parar, né, doutor? Sem dúvida. O organismo tem uma grande capacidade de recuperação. Então, em qualquer época da vida, a pessoa pode procurar ajuda para parar de fumar porque ela vai ter benefícios. Não só aumenta a sua expectativa de vida, porque o cigarro também reduz a quantidade de anos vividos, como melhor ainda, esses anos que vão ser vividos vão ser com mais qualidade, vão ser mais intensos, né? A pessoa vai ter mais disposição para fazer as suas atividades, vai ser menos dependente, né? E todo mundo gosta de ser independente, né? De ter autonomia para fazer as coisas. E um dos prazeres, como foi dito na reportagem, o prazer sexual, um dos alimentos da vida, né? Vai poder ser revigorado, né? Ao deixar de fumar. Porque tanto o homem, né? Mas particularmente a questão da impotência, né? Que acontece até em jovens, né? Que fumam. Quanto a mulher, né? Vai ter menos estresse, vai estar menos ansiosa, menos deprimida, né? Porque vai encontrar na conjunção, né? Do amor, né? Do alimento da vida, um prazer maior. Que não precisa de fumaça para a gente amar. Isso aí. Eu vou deixar aqui, o programa está chegando ao fim. Vou deixar o Disque Saúde para vocês. É 0800-611-997. Nele você consegue informações sobre as unidades que o Dr. Alberto comentou aqui que oferecem tratamento para a pessoa deixar de fumar. Elas existem em todo o Brasil. A ligação também pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. E você consegue essas informações aí valiosas para começar esse tratamento o quanto antes. Dr. Alberto, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Ligado em Saúde. Espero que a gente tenha conseguido convencer muita gente, né? De que vale a pena parar. Foi um prazer. Sem dúvida. Nós também agradecemos e esperamos que cada pessoa que veja o programa, né? Sinta esse mesmo entusiasmo que nós médicos temos de ajudá-las, né? A se livrar do cigarro. Que elas também se motivem e façam a tentativa. Isso aí. Vamos torcer. E se você tem alguma dúvida de saúde ou sugestão de tema, mande pra gente. Nosso e-mail é ligado arroba canalsaude.fiocruz.br ou então ligue para o 0800 701 8122 Acesse também o site do Canal Saúde o canalsaude.fiocruz.br Nele você encontra programas que já foram exibidos e conhece toda a nossa programação. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Até lá! Ligado em Saúde